Representantes da Associação dos Taxistas aqui de Três Lagoas apresentaram ao prefeito Ângelo Guerreiro uma série de reivindicações para melhorar o atendimento à população e também para ajudar a categoria. A repórter Tati Sima, ela preparou uma reportagem para a gente falando a respeito deste assunto. Entra no carro, coloca o cinto de segurança, dá partida, abaixa o freio de mão e acerta a marcha. Essa é a rotina do Douglas desde 2013. São nove anos na lida como taxista. Aliás, é com essa profissão que ele mantém as contas da família sempre em dia. O Douglas é a representação de todos os 52 taxistas cadastrados no departamento de trânsito de Três Lagoas e que juntos reivindicam por reajuste da tarifa e por melhorias para trabalhar. Hoje, realmente essa alta de combustível, impostos, valor de carro, todas as peças, tudo subiu. Então a gente está na luta no mercado aí, mas sim, estamos todo guerreiro trabalhando firme e forte, mas estamos cada vez um pouco mais difíceis de manter o nosso trabalho, a população. Estamos trabalhando em cima de uma porcentagem justa de reajuste, que a nossa bandeira tarifária geralmente está há sete anos já sem reajuste. Hoje a bandeira tarifária é R$ 4,00, tanto na bandeira 1, tanto na bandeira 2. O que muda é a quilometragem, rodada. O KM da bandeira 1 é em torno de R$ 4,00 e na bandeira 2 sai em torno de R$ 5,20. O diretor do departamento de trânsito, Flávio Tomé, concorda que o valor da bandeira tarifária está sim defasado. Olha, nós estamos fazendo uma revisão tarifária, tá? Para poder corrigir esse valor, que desde 2015 não houve aumento, está congelado a tarifa do táxi. Nós estamos em 2022, todo mundo sabe que o aumento de combustível, com o principal insumo deles, subiu muito, principalmente nesses últimos anos. Então nós estamos revendo isso aí para chegar num valor justo. Esse aqui é um dos seis pontos de táxis que Três Lagos possui. Inclusive um dos principais, porque está bem no centro da cidade, fica na Praça Hamstebit, em frente ao relógio central. E aqui, inclusive, é um dos pontos alvo de reivindicações dos taxistas. Porque por aqui, esse ponto possuía aquela cobertura que garantia mais segurança e conforto a esses trabalhadores. Mas há alguns meses, a cobertura foi retirada e ainda nenhuma foi colocada no lugar. A gente está fazendo uma reestruturação de todos os pontos. A nossa ideia é colocar cobertura em todos os pontos de táxi. Só que vai ser coberturas diferentes. A gente não quer que confunda com o do transporte coletivo, com o do mototáxi. Sejam coberturas diferentes. Então nós estamos levantando agora os modelos, tudo com aprovação. E isso deve entrar em licitação no mês de maio, junho. Tem o calendário de compra da prefeitura. Nós vamos seguir o calendário. Aí depois serão instalados. Outro problema apontado pelos trabalhadores é a concorrência ilegal de motoristas clandestinos que atuam na cidade. Isso aí atrapalha, né? Atrapalha e é inseguro para a população, né? A gente tem recebido muitas reclamações. O pessoal anda, depois vem reclamar para a gente mesmo. Até o preço deles são muito elevados, né? O diretor de trânsito pontua que denunciar é essencial. Pode denunciar aqui no departamento de trânsito. Nosso telefone é 39-29-9959. E aí nós vamos tentar abordá-lo e ver esse trabalho clandestino que ele está fazendo e abordá-lo e multá-lo. Os vereadores fizeram uma lei, tá? Aprovada no finalzinho do ano, que está sendo regulamentada agora. E a gente vai poder cobrar o cadastro desses motoristas dos aplicativos. Da mesma forma que nós temos cadastrados os motoristas de táxi, mototáxi, nós vamos ter do aplicativo. Aí quando houver fiscalização e esse motorista não for cadastrado no departamento de trânsito, eles serão penalizados. O motorista que foi flagrado transportando passageiro de forma clandestina é penalizado pelo Código de Trânsito Brasileiro, com multa, no valor de aproximadamente R$ 85,00, além da retenção do veículo. R$ 85,00. R$ 85,00. R$ 85,00.